Você tá ficando com um cara e quer descobrir se ele realmente é o cara certo pra você. Então eu vou te explicar 5 perguntas que fazem você descobrir e definir se ele é o cara certo pra você ou não. Eu não acredito que tenha um homem ideal na nossa vida. Eu acredito que existem várias e milhares de possibilidades de ter uma pessoa que tenha as qualidades que fazem você definir se ele é o cara certo pra você. Ou também se aquele cara está pronto pra um relacionamento ou não. O que eu quero te explicar nesse vídeo é quais são as perguntas que definem o potencial que um cara tem pra você falar esse é o cara certo pra mim. Então eu vou te explicar 5 perguntas agora que vão te trazer essa resposta. Tá preparada? Então vamos lá. Primeiro de tudo é, você tem vontade de transar com ele? Provavelmente você vai me dizer, não, claro que eu sinto, eu quero ficar com ele, eu vou sentir vontade, lógico. Não é isso que eu quero te dizer. O que define relacionamento de amizade ao sexo? Certo? Isso é o que define relacionamento de uma amizade. E em muitos casos a primeira coisa que as pessoas devem conectar entre si e começar a avaliar é a química no sexo. Muitas pessoas quando falam, ok, sexo não é o principal no relacionamento, não é só de sexo que vive um relacionamento. Quando um sexo ele é 20% do relacionamento, isso é bom. Quando o sexo é 80% do relacionamento, isso é ruim. Por quê? Porque é muito importante a mulher ser a melhor no sexo, porque isso define o cara e faz ele querer você mais ainda. Só que quando é 80% do sexo, é só sexo que ele está mais procurando do que ter um relacionamento. Então isso é ruim. Então a química muitas vezes ela define o jeito que vocês estão lidando com a relação. Por quê? Porque durante a relação você pode começar a conhecer mais o corpo dele, saber quais são os gostos que ele tem em fetiche, isso vai sendo trabalhado. Mas existe um ponto que você deve se atentar, que é quando você vai transar com um cara, você acaba não tendo uma química boa no primeiro momento. O que você faz normalmente? Não, eu vou dando as chances pra ele, pra ele ir melhorando. E o que eu recomendo você é ver se realmente a química bate no primeiro momento. Porque normalmente o cara ele é assim, ele tem uma rotina, um hábito de ser assim, muito egoísta, ou muito lerdo, ou muito, né, não ter aquela postura. Tem muita mulher que gosta daquele cara que pega, joga em cima da mesa, aquele cara que é mais dominador, e normalmente ele é muito mais passivo. Então pra você quebrar essa rotina mental dele, esse hábito dele, vai te dar muito mais trabalho. E muitas vezes ele não está disposto a abdicar disso. Se não bater a química nos primeiros momentos, você deve definir que provavelmente ele não é o cara certo pra você. O segundo ponto é, ele consegue mergulhar de cabeça na sua rotina? O cara que você está, ele precisa mostrar que realmente ele está pronto pra um relacionamento. Como você também pode definir isso? Normalmente quando você leva ele pra um ambiente de família, vão ter o que nesses ambientes de família? Um pouco de pressão, um pouco de piadas, né, entre a família, brincadeiras, atenção que você tem que dar pros seus sobrinhos, pra sua mãe, conectividade entre a família. E é muito importante que ele aprenda a mergulhar pra você. Se você está com um cara que não está disposto a aprender a mergulhar com você, esse cara definitivamente não é o certo. Número 3 é quando ele faz você pensar sobre a vida e te ensina coisas. É quando ele começa a te dar um volta na sua cabeça. Ele faz você refletir. Te dá um 360 graus na sua cabeça. Ele faz você refletir sobre as coisas. Faz você, caramba, isso eu não tinha pensado antes, sabe? E te faz te ajudar a refletir, a lidar com problemas cotidianos. É isso que faz um cara ser um cara interessante e inteligente, ele que ensina coisas. É como lidar com as suas emoções, é como lidar com problemas relacionados a desafios. É isso que torna um cara interessante. O quarto é, ele vale a pena no pior dia dele? Se você não está disposto a estar comigo no meu pior dia, você não merece estar comigo no meu melhor dia. Quando tudo vai maravilha, tudo a mil maravilhas, o relacionamento não se define só em quando as coisas estão a mil maravilhas. O que define um relacionamento é o quanto você está disposto a suportar a pessoa no pior dia dela. Porque é muito fácil a pessoa abandonar o bar quando está afundado. E quando está tudo a mil maravilhas, está ali curtindo. Então se ele não está disposto a estar com você no seu pior dia, ele não merece estar com você no seu melhor dia. Guarda essa frase. E a quinta e última é quando você consegue admirar a pessoa pelo passado que ela tem. Isso quer dizer o quê? Que você determina o seu relacionamento baseado nas coisas que ele fez no passado. Só que existe um ponto muito importante que você deve avaliar entre ele é o cara certo para mim ou ele está pronto para um relacionamento. Porque é uma diferença muito tênue. Então, pô, ele é o cara certo, mas ele está pronto para a relação? Ele é um cara que realmente quer ter uma relação? Ele é um cara que tem visão de futuro para a relação? Que ele tem a incrementar? Ele realmente está disposto a enfrentar dias ruins na relação? Se ele não estiver pronto, ele não é o cara certo. Amor é decisão. Nós decidimos amar alguém. O que faz também uma mulher se tornar uma mulher única na vida de um cara? Ali na descrição do vídeo eu vou te passar uma aula completa com técnicas que fazem um cara definir que você é a melhor mulher da vida dele. É só clicar na descrição do vídeo e aprender o que faz o homem te achar a mulher foda. A mulher é a melhor mulher da vida dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí